O boletim epidemiológico divulgado na última segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde mostrou que os números da Covid-19 vêm desacelerando no Estado. Nas últimas 24 horas foram registrados 694 casos, com 20 mortes. Os novos óbitos foram registrados em cidades como Alcântara, Bom Jardim, Buriti, Perimirim, Pindaré Mirim, São Mateus, São José de Ribamá, Timon, duas pessoas em Santo Inês e dez em São Luís. Aqui em Presidente Dutra, de acordo com o último boletim epidemiológico, desde o início da pandemia foram registrados 1.111 casos da Covid-19. Desses, 14 foram nas últimas 24 horas. A cidade continua com altos índices de recuperação de pacientes. Ao todo, já foram recuperados 916 pessoas do novo coronavírus, com apenas 12 hospitalizadas. Esses números, na realidade, eles mostram a eficiência do que a gente tem trabalhado ultimamente. A doença, ao contrário do que muitos pensam, ela não está extinta no nosso município. Mas, dentro do possível, a gente está conseguindo evitar que ela evolua de uma forma mais grave, está conseguindo evitar que ela aumente a quantidade de casos dentro do hospital. Mais uma vez, o secretário ressalta a importância das políticas de segurança à saúde adotadas no município. Desde o início da pandemia, a cidade de Presidente Dutra vem seguindo um rígido protocolo. A gente já tem feito o quê? Desde o primeiro, do começo, a gente tem tentado fazer a testagem na maior quantidade possível de pessoas. Os laboratórios particulares passaram a modificar a gente, a gente faz o acompanhamento em cima desses casos. Entra-se com o uso do kit, do coquetel, para evitar que a doença evolua. E, obviamente, o resultado está dentro da estrutura do município, do hospitalar. Você tem um peso, por um lado, na hora de fazer a testagem. Você tem um peso na hora de você utilizar profissionais dentro de um centro de triagem. Você tem um peso financeiro na questão da compra desses kits. Mas, em contrapartida, dentro do hospital, a gente está conseguindo... Nós nunca chegamos numa situação de lotar o hospital.